Você não sabe o quanto está me machucando Porque desejo tanto ter você pra mim Pensei que fosse onda mas estou te amando Entrei por um caminho que não tem mais fim Estou ficando louco pra te dar um beijo Matar essa vontade que é tão ruim Ai amor, ai amor Estou querendo teu carinho, veja como estou Ai amor, ai amor Me aquece e me derrete com o teu calor Ai amor, ai amor Estou querendo teu carinho, veja como estou Ai amor, ai amor Me aquece e me derrete com o teu calor Te namorar, eu sempre quis Vem ficar na minha vida me fazer feliz Te namorar, eu sempre quis Vem ficar na minha vida me fazer feliz Te namorar, eu sempre quis Vem ficar na minha vida me fazer feliz Te namorar, eu sempre quis Vem ficar na minha vida me fazer feliz Você não sabe o quanto está me machucando Porque desejo tanto ter você pra mim Nem sei que fosse onda, mas estou te amando Entrei por um caminho que não tem mais fim Estou ficando louco pra te dar um beijo Matar essa vontade que é tão ruim Ai amor, ai amor Estou querendo teu carinho, veja como estou Ai amor, ai amor Me aquece e me derrete com o teu calor Me aquece e me derrete com o teu calor Ai amor, ai amor Estou querendo teu carinho, veja como estou Ai amor, ai amor Me aquece e me derrete com o teu calor Te namorar, eu sempre quis Vem ficar na minha vida me fazer feliz Te namorar, eu sempre quis Vem ficar na minha vida me fazer feliz Te namorar, eu sempre quis Vem ficar na minha vida me fazer feliz Te namorar, eu sempre quis Vem ficar na minha vida me fazer feliz Te namorar, eu sempre quis Vem ficar na minha vida me fazer feliz Ai, 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 ai